E eu tenho uma pergunta pra você em casa. O que os seus pais costumam ou costumavam aconselhar durante a infância e adolescência em relação a estudos e a carreira? Certamente o discurso de praxe na maioria das vezes era estude bastante, entre uma boa faculdade, consiga uma boa profissão, um bom emprego. E é claro, os tais bons empregos pra muitos se resumiam a profissões mais tradicionais, como seja um engenheiro, seja um médico, seja um advogado, entre outros, não é mesmo? Mas e quando os filhos resolvem seguir a profissão do pai, que exerce uma atividade pouco convencional? Bom, pra falar desse assunto eu recebo o Raul e o Felipe Nogueira, pai e filho que tem como uma paixão de levar alegria ao público. E eu também vou falar com o Zeca e o Lucas Batista, pai e filho que adora o desafio da montaria. Boa tarde, obrigada pela presença de vocês aqui no Revista. Você tava me falando, Raul, que você tem, já é a quarta geração, então seu menino já é a quinta geração de palhaços. Isso, eu sou a quarta geração, ele já é a quinta, só que ele é o Gabriel Nogueira, o Felipe é o mais velho. Ah, o Felipe é o que ficou. Que também é palhaço. Vocês tão me enganando, vocês pintam a cara e vem disfarçado aqui, né? Aqui nós vemos de avião, ele tá cuidando do avião lá. Ah, entendi. Lá fora com o meu cabelo. É, sacanagem vocês, já começo fazendo palhaçada. Falei pro Lucas pequeno aqui, que daqui a pouco ele já tá no colo de vocês, então que vocês já tão pegando o pé dele. Tão falando que o Lucas é muito gordo, vocês têm de ver aqui até a gente começar. Por que que eles já encheram o saco do Lucas aqui? Agora, então fala pra gente, você é quarta geração, você se tornou palhaço, não tinha muita outra alternativa ou você nunca nem pensou em fazer outra coisa? O palhaço é a única profissão em circo que não tem como ensinar. A gente nasce com o dom de ser palhaço. Então, a criança no circo andou, falou, vai ser palhaço. Tem uns que seguem a carreira de palhaço, outros vão ser trapezistas, vão fazer Globo da Morte. Então, mas a primeira opção é palhaço. Que entra, vai, a gente tem as piadas pra criança e é onde se destaca mais, né? E você, então, Gabriel, você com dois anos falou, andou, estava se equilibrando, já foi pra arena lá, com brincadeira. Já pintou o rosto pra fazer gracinha pro pessoal. E em algum momento você pensou em, viu que não dava certo, que não era aquilo ou começou a achar gosto e não quer mudar? Não, eu gostei bastante. Já desde pequenininho, eu sempre gostei de fazer palhaço. Eu também faço Globo da Morte, trapezista, mas o palhaço é o mais forte, meu. Que bacana, ele gosta de conversar, todo desenvolvido, né? O outro é assim também? Todo mundo é desenvolvido assim, bacana. E você, como é que você foi pra montaria e tá levando o seu menino agora? A montaria em touro, ela entrou na minha vida por falta de oportunidade. Certo, a gente morava em fazendas, a gente não teria muita oportunidade de ganhar dinheiro. E eu sempre gostei de montar em touro, na fazenda. Aí a gente treinava nos bois na fazenda, aí meus tios ficavam, Zeca, por que você não treina, não vira um peão? Eu falei, ó, a vontade é essa, tio, mas não tem oportunidade. Aí a gente mudou pra cidade, né, pro interior, de Rio Branco, aí ali a gente tinha um centro de treinamento. Falei, vou virar peão de touro. Porque não é também só querer montar, tem que aprender, tem que aprender técnicas, tem que ir lá. Dedicar um tempo, estudar também em cima do boi, é isso? Sim, como o nosso amigo Aranha d'Agua, outro juiz do Superbú, tava falando, hoje, na nossa época a gente montava nos touro, pegava no laço em fazenda e montava, e achava que seria peão. Aí quando eu decidi ser peão de verdade, aí a gente veio pra cidade, a gente viu que o rodeio não era o que a gente pensava. Isso tem 15 anos, não é tanto tempo assim, né? Aí a gente pegou e começamos a treinar. Eu comecei a treinar, fui desenvolvendo e descobri que sim, tava no sangue de ser peão de rodeio, né? Agora hoje mudou bastante, hoje você tem que preparar, hoje existe técnica pra montar em touro. Então a gente vem aí há 15 anos, né, nessa profissão, trabalha muito, viajamos bastante montando em rodeio. Sobrevivi do rodeio até aqui também. Hoje eu parei de montar em rodeio. Agora você não monta mais profissionalmente em rodeio, você faz o que hoje? Hoje eu tô atuando como juiz de rodeio. E faz uma parte de técnico também pro seu menino? Sim, a gente tem, hoje a gente tem um recinto, um centro de treinamento de peões, lá na chácara que a gente tem hoje aqui em Cuiabá. A gente tem um centro de treinamento, e ali tem os meninos que aprendem a montar, inclusive hoje no Superbu, eu tenho orgulho em dizer que tem boiadeiros ali, que aprendeu muita coisa com a gente aqui em Cuiabá. Hoje tem peão com dois anos de treino, já ganharam moto no rodeio, hoje tá disputando Superbu, que não é pra qualquer competidor hoje, né. E isso eu quero pro meu filho, que o meu filho disse pra mim que queria ser peão que nem eu. Você só tem ele, Zé Clon? Não, eu tenho uma filha também. E a menina quer também ou não? A menina não decidiu não, ela tem dois anos. Ah, novinha demais, já pode ser palhaça? Já dá pra ser palhaça? Andou. E falou que já pode ir pra brincadeira. Já pode ser palhaça, né. Tem isso também, você no seu tempo aí, já viu meninas, filhas de piões que queriam, mas rola um certo preconceito. A mulherada monta também, ou é diferente dos homens? Ó, existe o preconceito sim, porque hoje eu acho que o rodeio, ele é montarim-touro hoje, ela, digamos o seguinte, ela não é pra qualquer um, é uma verdade, certo? Porque tem risco, sabemos que tem risco, né. E existe ali um grau de força e técnica, não é só a força, tem que juntar as duas coisas. E a mulher não desmerecendo a mulher. Eu vi aqui em Cuiabá, depois que eu vim embora pra Cuiabá, eu sou de Rio Branco, né, cheguei em Cuiabá, no centro de treinamento da gente surgiu uma mulher que queria montar em touro. E ali eu não acreditei muito, ela, não, eu quero montar, eu quero aprender a montar, eu quero montar em boi. A gente começou pegando os bezerros menores, os garrotinhos, quando ela montava. Ela montou muito tempo, só que aí os tourinhos que ela foi treinando, chegou a um certo ponto que não teve como mais ela montar, porque ela já não suportava os pulos, né, os arrancos do animal. Então, não que eu tenha alguma coisa contra, eu acho que a mulher, sim, ela cabe na modalidade em touro, só que até certo limite, chega um limite do animal que ela tá montando, ela não pode montar, porque o animal tem muita força, então não dá pra ela suportar aqueles arrancos, né. Mas não existe preconceito. Haja musculação aí, né. Tem de fazer isso, tem de ter esse preparo físico, porque não vai chegar lá e conseguir ter um bom desempenho, só na... Tenho coragem. A coragem ajuda, mas não é fundamental aí, né. Não, a coragem ajuda muito, não é fundamental, mas o primeiro passo é a coragem, porque se você não tem coragem, você não vai chegar a lugar nenhum, né. Nem perto do touro, né. Nem perto do touro, né. Agora, existe um treinamento, você tem que ter preparo físico, existe... Hoje tem, hoje modernizou muito, o Rodeio hoje inovou. Hoje tem curso pra montaria em touro, Inclusive, Paulo Climbe deu curso no recinto que a gente tem lá, ele veio dar curso aqui. A gente participou do curso, o meu filho participou do curso, ganhou de pronta de Paulo Climbe. Deixa eu saber do Lucas aí, passa o microfone pra ele. Lucas, o que você já sabe fazer de montaria em touro? Que tamanho de touro que você já monta? Com que idade que você começou? Conta pra gente a sua história aí. Eu comecei a montar com nove anos. Então tem um ano que você tá firme nisso aí, bacana. E eu treino lá na chácara do meu pai, faz tempo. E o que você já aprendeu? Você gostou, assim, do que você via e que você não sabia exatamente como é que fazia? Agora você já sabe fazer. Antes eu não sabia mandar o braço, mas agora eu sei. E eu vou ter que seguir essa carreira com meu pai. Você gosta? Muito. É o que você tem vontade de fazer? É. Foi assistir os rodeios lá na Expo Agro? Ainda não. Vai lá hoje, será? Vai lá ver. Bacana. Então é isso. Vai aprendendo. Com que idade pode começar a treinar? Olha, hoje o começo é, digamos assim, começando os embizerros. Ele começou com nove anos. Só que com sete, oito aninhos hoje já pode começar. Porque exige o carneiro pra você tá pessoalizando ali, pra deixar a criança mais incentivada a montar. Você começa no carneiro, depois você arruma um embizerro maior. E vai, devido ao desenvolvimento dele, você vai mudando as modalidades, os animais que ele vai montando, animais mais erados. Até chegar ao top do touro erado, né? O profissional, né? Que não é fácil. Não é pra qualquer um. Mas acaba chegando. Quando tem vontade, coragem e quer ser um profissional de rodeio... E tem que ter de dedicar como qualquer outra profissão, né? Sim, você tem que treinar. Se você tem arena em casa, que é o caso da gente, a gente tem, você treina de manhã e de tarde. Tem dia que você tem que montar duas vezes por dia. Aí facilita, né? Opa! E é muito bom. Então, deixa eu voltar nos palhaços aqui. E como é que é esse treino, essa aprendizagem? O que que vocês assistem? O que que vocês olham pra vocês melhorarem e tá sempre, enfim, fazendo palhaçadas e conseguindo fazer aquilo que a propulsão de vocês se propõe, que é fazer as pessoas darem risada? Bom, o palhaço, o ser palhaço, quando a gente adentra o brincadeiro, ainda é aquela coisa de 30, 40 anos atrás. Então, o palhaço é o quê? É a percepção. É um gesto que o público faz. É um espirro, uma palavra que alguém faz. A gente pega aquilo e põe em sequência. Mas tem, existe alguns números que a gente assiste de circos de fora, os circos aqui com apitos, com alguns musicais e tal, que a gente também coloca dentro do nosso espetáculo. Mas o ser palhaço não tem muito o que você mudar. É você perceber. Por exemplo, a menina que vai cantar, ela quase caiu ali, você viu? Eu vi, você foi. Eu ia, mas eu fiquei meio assim. E nós também, nós também, nós já pegamos bastante boi, cara. Verdade? É. Na churrascaria, ontem, a picanha, né? Ontem foi picanha. Uma boa, né? Você só pega o boi morto e assado. E assado. No espeto. E assado. É desse boi que você gosta. É verdade. Então, o ser palhaço é isso. É você ter a percepção, né? De, o dom pra fazer sorrir. E é legal. Em algum momento, ele falou que a família não, mas você ou sua esposa falaram assim, não, Gabriel, não, Felipe, né? Porque ficou lá cuidando do avião que está bastando lá fora. Vamos fazer outra coisa? Vocês não têm vontade de fazer outra coisa? Olha, por a gente ser já a quinta geração, isso está no sangue. É a arte. Nós nunca tivemos, os dois estudaram. O Felipe, que é o mais velho, fez até o terceiro ano do ensino fundamental, né? Agora, acho que não é o terceiro ano que fala mais, né? Ele fez até o primeiro, fez o colégio todinho, fez o primeiro ano. Quando começou o segundo ano, ele parou. E o outro fez até o terceiro ano, estudou. Estudaram. Nós não temos faculdade de... Mas não temos intenção de parar, porque é uma arte muito legal, né? Então, vem de cinco gerações... E eles estão se realizando com o que eles estão fazendo. Estão se realizando. A gente já tem até a roupa do meu futuro netinho, já está pronto lá de palhaço, entendeu? A gente não quer deixar a arte morrer. Então, nós não temos... Existem palhaços médicos, palhaços advogados. A gente tem muito pessoas de circo que param e vão estudar. Mas nós, particularmente, não vamos deixar. Gabriel, quando você ia para a escola, os colegas tiravam sarro? Ah, mas ele é um palhaço. Ou quando você conta para as pessoas, eu sou palhaço. As pessoas pensam assim que você está falando de uma profissão do que você está... Tem isso de não entender do que você está falando? Ah, tipo assim, na escola, quando a gente chega, tem alguma zoação, mas tem também aquela atração. Oh, o rapaz do circo, tá? Mas o que você faz? Ah, eu faço palhaço. Ah, você é engraçado. Então, você é lá do circo, faz palhaçada. Na hora que você fala que vai para o Globo da Morte, que também tem que ter coragem. Daí, achar que todo mundo... Globo da Morte. Também. É, o Globo da Morte... Ele sobe no boi, mas não vai no Globo da Morte. Tá vendo? No boi, eu também não vou, não. Você vai fazer umas aulas lá, ó. Tá vendo? Você começa subindo na ovelha. Você não pode amassar a ovelha. Será que ela me aguenta? Exatamente. E no Globo da Morte, eu comecei desde os nove anos, quase da idade dele. Eu comecei nos nove anos de bicicleta, aí comecei de bicicleta, aí vai de moto e vai aprendendo, assim. Bem legal. Que bacana. Você vai no Globo da Morte também, Rui? É, a minha família é tradicional de Globo da Morte. Nós fazemos Globo da Morte, palhaço e trapezista. Então, tem que fazer de tudo. De tudo. No circo, a gente faz de tudo um pouco. Trapezista é mais para o lado da mãe dele, que a gente esteve no circo trabalhando junto. Eu me casei, a mãe dele fazia trapézio. Aí, a gente começou e estamos até hoje. Que bacana. Parabéns para vocês. Obrigada pela presença aqui no Revista. Feliz Dia dos Pais. Parabéns para os meninos aí. Uma gracinha. O Lucas todo compenetrado, sério. Ele não está conseguindo nem enrique o palhaço aqui, de tanto que ele está sério. Está vendo, Gabiro? Você vai ter que treinar com ele aqui. Estou vendo. Ele está achando o palhaço ruim demais. Ah, agora é Gabiroba. Gabiroba. Ah, eu não sabia. Você não me contou antes, você não se apresentou. Não ensaiou. Então, não ensaiou. Então, eu agradeço a presença de vocês. Sucesso. E você não falou o seu nome de palhaço, então? Birinha. Birinha e Gabiroba. Palhaço Birinha. Nós vamos falar onde o nosso circo está, né? Fala, conta. Isso, o circo está no Parque Cuiabá. Amanhã é o último dia do circo lá no Parque Cuiabá, que a gente está fazendo um projeto de levar o circo nos bairros de Cuiabá. Agora nós estamos no Parque Cuiabá e amanhã tem dois espetáculos. E de lá do Parque Cuiabá você vai para onde? Tijucal. Bacana. E que horário lá os dois espetáculos amanhã? Hoje tem às seis horas da tarde, às oito e meia da noite e amanhã é o último dia lá no Parque Cuiabá, às seis horas da tarde e às oito e meia da noite. Um circo, é uma estrutura muito legal que a gente está proporcionando para o pessoal dos bairros ficar mais viável para poder. Bacana. E vocês dois, tanto como o palhaço, no Globo da Morte e no Trapézio? Isso. Na verdade, ele só faz palhaço daí, né? Ele só faz palhaço. E bota você que está mais novo para trabalhar mais. Exatamente. Bacana. Só estou de olho. Eu agradeço a presença, desculpa as brincadeiras, mas parabéns, sucesso para vocês. Obrigado. Sucesso para você na sua escola. Obrigado.